Foram mais de cinco anos E deixou dois inocentes pra viver sem a mamãe Hoje que sofri bastante, esqueci aquele instante Leiloei meu coração Hoje que sofri bastante, esqueci aquele instante Leiloei meu coração Mulher fingida, você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Mulher fingida, você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Hoje tudo está mudado Cada um foi pro seu lado Representar o seu papel Sei que estás sofrendo muito Sei que estás arrependida Mas você não foi fiel Nosso lar era bonito Mas foi ficando esquisito Você foi ruim pra mim Hoje estou feliz na vida Você caiu mulher fingida O destino é mesmo assim Hoje estou feliz na vida Você caiu mulher fingida O destino é mesmo assim Mulher fingida, você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mas mesmo assim, hoje sou mais eu Mulher fingida, você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Mulher fingida, você cuspiu no prato que comeu Você jogou meu nome na lama Você jogou meu nome na lama Você jogou meu nome na lama